No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a polêmica da inclusão da Arábia Saudita no calendário da Fórmula 1 para 2021 e as reações que isso causou no mundo, inclusive com o Lewis Hamilton sendo cobrado para se manifestar sobre o assunto pela anistia internacional. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Il Bueno e antes de começar o vídeo quero dar dois recados apenas para você. O primeiro é para você acessar a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa daqui que eu estou usando, entre tantas outras, com um precinho camarada ali para vocês então deem uma olhada lá. E o segundo recado é também para vocês conhecerem a nossa parte de eventos no site do Botequim GP, eventos de kart e automobilismo virtual, sendo os três próximos eventos a Copa Botequim GP de kart no dia 8 agora, domingo, o nosso GP do Brasil virtual no dia 15 de novembro e o nosso Miriam Dulce de kart no dia 5 de dezembro. Confere lá, tanto para entrar na loja quanto para entrar na nossa parte de eventos, é só clicar nos cards aqui em cima. Então vamos para o vídeo. Bom, Lewis Hamilton foi cobrado pela anistia internacional para se manifestar com relação à inclusão da Arábia Saudita no calendário da Fórmula 1 a partir de 2021, anúncio que foi feito ontem. A Arábia Saudita, que a gente sabe, tem muitas acusações de violação de direitos humanos, de opositores do governo sendo perseguidos, presos, torturados e mortos. Além, é claro, da cultura deles, que, por exemplo, restringe as liberdades da mulher, por exemplo, ele também considera o homossexualismo como crime e, inclusive, até lá na Arábia Saudita você não pode sequer andar, passear com seu cachorro na rua, porque, para eles, cães são animais impuros e você também não pode. Se você for pego passeando com seu cachorro na rua, você pode até ir preso. Mas a Fórmula 1, que este ano de 2020, é muito inspirado, é cobrado por Lewis Hamilton sobre isso, criou ali a campanha We Race As One. We Race As One. Meu inglês não é muito bom, não é? Nós corremos como um, nós corremos como todos, para ser, propagar a diversidade na Fórmula 1, na categoria, para as mulheres, crianças e pessoas de todas as raças e tudo mais, tudo muito lindo. Mas, na prática, parece que não é bem assim. Realmente, pagou, levou, como a Fórmula 1 sempre foi. A Fórmula 1 já correu no Apartheid, já teve corridas na África do Sul durante o Apartheid, enfim, já incorre em outros países, assim que podemos dizer, tem algumas políticas questionáveis, mas, enfim, o fato é que, até agora, nenhum piloto se manifestou, ninguém se manifestou sobre isso, sobre essa questão, sobre essa inclusão, sobre os problemas na Arábia Saudita, e tudo normal. Como eu falei lá atrás, quando teve a questão do racismo, e eu falei, olha, os pilotos não são obrigados a se manifestarem sobre nada, eles podem simplesmente não querer se envolver, eles podem simplesmente querer ser apenas um piloto de Fórmula 1 e não se envolver em nada extra, extra pista publicamente. E isso não significa que as pessoas, quem não faz isso, de repente não se importe com o problema. A gente teve um exemplo aqui, eu tive um exemplo aqui no Botiquim, esses dias atrás, quando eu fiz uma campanha para ajudar uma pessoa que precisava, e as pessoas que mais ajudaram foram aqueles que se manteram anônimos, mantiveram anônimos, não quiseram ter suas identidades reveladas. Ok, então, expressar publicamente não significa que a pessoa não é a favor de alguma coisa. Mas, enfim, e lá naquela época, quando o Lewis Hamilton, ele cobrou publicamente que outros pilotos e a Fórmula 1 se manifestasse, abraçasse a causa dele contra o racismo, eu fui aqui que falei, olha, eu acho que o Lewis Hamilton é um personagem gigante, com um poder enorme, e parabéns para ele por levar uma questão que aconteceu fora da Fórmula 1 e trazer para dentro da Fórmula 1, trazer isso para o mundo da Fórmula 1, isso realmente é louvável da parte dele, de querer se expressar sobre as causas que ele acredita. Porém, na época eu critiquei, falei, mas eu acho que ele não deveria ter cobrado que outras pessoas também se manifestassem, as pessoas devem ser livres para se manifestar quando quiserem ou não. Da mesma forma, no caso aqui da Arábia do GP, da Arábia Saudita, as pessoas são livres para se manifestar quando acham que devem ou não se manifestar quando acham que não der. A questão é, se Lewis Hamilton cobrou que outras pessoas se manifestassem lá atrás, sobre a causa do racismo, então agora ele que está sendo cobrado sobre a questão da Arábia Saudita, sobre a questão do GP da Arábia Saudita, pela Anistia Internacional, que falou mais ou menos assim, olha, a gente precisa, espero que Lewis Hamilton se manifeste sobre isso, porque afinal, o maior nome do esporte, se o maior nome do esporte se manifestar sobre isso, as pessoas vão ter essa visibilidade, vão entender que aquele país viola direitos humanos e isso pode causar algumas reações pelo mundo. Reações, nesse caso, que iriam contra o interesse da Fórmula 1, que é a categoria para a qual o Lewis Hamilton trabalha. Então vai ficar uma situação um pouco complicada para o Lewis Hamilton. Como será que ele vai reagir? Porque provavelmente ele vai ser questionado sobre isso na próxima corrida, nas próximas corridas, sobre a sua opinião sobre o GP da Arábia Saudita, como inclusive Lewis Hamilton se manifestou a respeito do GP do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, de derrubar a floresta, aquela coisa toda. Então vamos aguardar qual será o posicionamento de Lewis Hamilton, ou se ele vai fingir que nada está acontecendo, que não é com ele, e vai simplesmente ignorar essa cobrança feita pela Anistia Internacional com relação à Arábia Saudita. E vocês, o que vocês acham? Vocês gostaram, o que vocês acharam da inclusão da Arábia Saudita no calendário? Vocês acham que o Hamilton deve se manifestar? Vocês acham que o Hamilton não deve falar sobre isso? O que vocês acham? Escrevam aqui nos comentários, deixem aqui a opinião de vocês. Eu acho assim, né? Bom, eu acharia, eu diria, bom, o Hamilton não se manifestou, não se manifestou direito dele, ok, tudo certo. Mas como ele cobrou que os outros pilotos se manifestassem lá atrás, cobrou da Fórmula 1 que outros pilotos se manifestassem lá atrás, agora que ele está sendo cobrado, o mínimo de coerência é que ele se manifeste. Mesmo que a manifestação dele seja, enfim, não agrade a todos, mas ele deve se manifestar, deve falar, afinal ele é o maior nome do esporte e ele chamou para ele a responsabilidade de ser, assim, o porta-voz de trazer questões extra-pista para dentro da Fórmula 1 e, querendo ou não, essa é uma questão que, além de tudo, está dentro da Fórmula 1, porque é a Fórmula 1 que fechou aí um contrato com o país que, pelo que dizem, viola os direitos humanos, as leis são contra mulheres, homossexuais e tudo mais. Então é isso, ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Peço desculpas porque o vídeo era para ter saído na quarta-feira, hoje era para ter saído crônica, a crônica sai amanhã, eu tive que fazer uma manutenção aí na minha câmera e, por isso, não consegui gravar vídeo na quarta-feira. Certo, pessoal? Convido vocês também a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. E é isso aí, valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau.